mamãe a minha praia lá perto de casa não vou me lembrei é incrível as coisas na minha página e diz assim eu estou falando mais de janeiro eu não sabia que está maluco sim que ainda estamos em janeiro estamos em janeiro a minha mãe é a minha mãe está frio ou não? a minha mãe vai anda cá está frio vai lá vai mãe vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá Não, 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 não. Será nada? É uma casa disto! Já gostaste? Está muito! Ai que boa! Eu estou de Miami A praia é mais... Ihhhh Estamos para trás! Eu não quero caminhar as calças! Não boia não! Vamos caminhar a um caminhar de água? Não, acho muito! Não, não há nada por aí! 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 Vou comprar uma garra aqui! Uhhhh! Uhhhh! Foi aí! Tchau! Ai, é assim Wink! Não está suja não! Tchau! 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 Vamos ver o nosso time!